E me faz entender que a tempestade é você Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal! Não esquece de se inscrever, de curtir, de deixar o seu like, compartilha com essa amiga, tá bom? Então tá, vamos ao vídeo? Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês De como foi a experiência de eu casar com 17 anos de idade Um nenenzinho já casada, já de bela grinalda Vou compartilhar aqui, é baseado na minha experiência de vida Porque os meus pais são cristãos, desde sempre eu sou cristã Então na minha vida sempre foi muito falada essa história de casar, de namorar Foi certinho, sabe? E eu comecei a namorar muito novinha, com 14 anos Eu lembro que na primeira semana de namoro A gente foi viajar juntos, né? Todo mundo, toda a família, uma vergonha Na primeira semana, meu pai já falou assim Com 16 anos a minha filha vai estar casada E eu falei Com 16 anos, mas eu já vou fazer 15 daqui a 3 meses? Como assim? E eu lembro que eu fiquei bem assustada Apesar de eu querer casar um dia, eu não tinha certeza se realmente era ele com quem eu ia casar Porque fazia pouco tempo que a gente estava namorando Passou o tempo e a gente foi se conhecendo mais Eu fui vendo que ele era uma pessoa legal Fui vendo, bah, esse cara pode ser meu marido, né? Esse cara eu posso cavar, porque é um cara legal, um cara bacana E aí quando eu tinha 16 anos E me pediu noivado dela A gente oficialmente começou a pensar no casamento Mas eu não estava me sentindo pronta Eu realmente não estava me sentindo assim 100%, sabe? Porque assim, ninguém vem falar pra você assim Querida Kézia, casa-se, casar é uma benção Eu tenho as dificuldades, mas casar quase ninguém vai te dizer isso, minha querida Tu conta nos dedos quem vem dizer isso Porque a maioria das pessoas vem dizer que casar é loucura Que casar não é bom, que casar não sei o que Passou o tempo, então a gente se preparou Chá de panela, todo mundo na expectativa Vestido de noiva Ô delícia que é preparar casamento Guria do céu Preparar casamento é uma delícia, assim, sabe? Escolher o vestido Se eu pudesse casar de novo Chegou o grande dia Nos casamos e tudo mais E aí, então, depois que eu casei Foi muito difícil pra mim A adaptação, por quê? Quando tu casa, tu tem responsabilidades, minha querida As pessoas falam e é verdade Tu tem responsabilidades de casa Cozinha, lavar E tudo mais É verdade Quer dizer, às vezes não Além de todas essas responsabilidades Que o casamento te traz Foi muito difícil pra mim Porque eu tava numa cidade diferente Quando eu me casei Eu me mudei de cidade E, consequentemente Tu fica sem amigos Tu fica perdida, assim, né? Com a casa Eu me saía bem Porque eu sempre fiz tudo em casa Assim, de limpeza Sempre soube fazer de tudo E comida Comida eu fazia só Com a rua em galinha Ele nem lembra a comida Que eu fiz pro primeiro Então não deve ter ficado tão ruim Ou era ruim Que ele decidiu apagar a memória Sabe, tipo Quando tu tá, tipo Se familiarizando ainda com a cozinha Porque em casa eu não cozinhava muito Então eu tava me familiarizando Mas eu me viro na cozinha E graças a Deus Nesse meio tempo ali De cozinhar e tal Meu marido descobriu um dom Ele ama cozinhar Glória, meu! Ele ama cozinhar Aí ele faz várias comidas Salorosas e tudo mais Facilitou muito Porque ele sabia cozinhar E ele sempre me ajudou muito Com tudo Com tudo De limpeza De tudo, de tudo Ele sempre me ajudou muito Então não se tornou tão difícil Essa parte da casa A parte mais difícil Realmente foi Tu estar sozinha Numa cidade diferente Mas assim Deus me deu amigas Na escola Deus me deu amigas As esposas dos maridos Aí eram muito queridas E a gente se tornou amigas E Deus vai Colocando pessoas certas Na tua vida Sim, eu estava No ensino médio No ensino médio E era muito engraçado Porque as pessoas Se perguntavam, né? Por que eu estava indo No terceiro ano É muito difícil Mudar no terceiro ano E aí eu dizia Ai, é porque eu casei, amiga Aí eles diziam Quê? Tu casou? Daí eu dizia Sim, eu já estou casada Daí ela Eu postava foto Casamento E meu marido Sempre ficava me zoando Ai, amor Posso ir lá buscar teu boletim? Que vergonha, gente Eu sempre dizia Que eu era emancipada E pegava meu boletim Deus, um livro, né? Chega lá meu marido Oi, qual é? Nossa, da minha esposa Ela tirou 10 Ela tirou 8 Ela tirou 6 Vamos conversar em casa Nunca deixei Mas ele tinha vontade Se pudesse Ele teria ido Mas eu nunca deixava Nunca dizia dar E falando de coisas difíceis Assim Que tu descobre Depois que tu casa Também foi muito difícil Pra mim A questão da insegurança Porque Em alguns momentos Eu sentia Que ela prejudicava O meu relacionamento Então é muito importante A gente estar bem com a gente mesmo E apesar de eu já querer aquilo De querer casar A minha autoestima Nunca foi boa Porque eu me sentia sempre inferior Esse é um ponto negativo De tu casar jovem É que tu ainda não se conhece muito Quando tu casa novinha Tu tá se descobrindo Se descobrindo seus gostos Se descobrindo que fica bem pra você Tudo Por conta de eu não me amar Do jeito que eu sou Não me aceitar Do jeito que eu sou Porque eu sou bem alta Olha gente Sou bem alta Não dá pra ver Aqui tá a porta Sou do tamanho da porta Ao longo do tempo Inclusive ele foi me ajudando Outra coisa que Foi muito difícil Quando eu casei Foi a questão Da cultura diferente A gente sempre teve As vidas parecidas Ele é filho de pastor Eu sou filha de pastor A gente sempre foi cristão A gente sempre teve Os mesmos ideais E sempre conversou muito E eu vou te dizer Que mesmo conversando Mesmo conhecendo O máximo do possível Quando tu namora Quando tu casa é diferente Quando tu casa Tu começa Tu vê realmente O que há de diferente O que não fecha Ali entre vocês E o primeiro ano Vou te dizer Que foi o mais difícil Pra nós Em questão de relacionamento Por conta das indiferenças Que tu tá ajustando Os pontinhos ali ainda Do gosto de um Do gosto de outro Da ideia de um Da ideia de outro Mas assim ó Vou concluir esse vídeo Dizendo que Casaria de novo Aos 17 anos Porque Foi algo que Eu sentia que Deus Estava no nosso relacionamento Eu sentia que Deus Estava Nos iluminando Acordou? Que Deus estava nos iluminando A gente sempre orou Conversou muito Então eu casaria tudo de novo Porque Ou a sensação gostosa Os primeiros meses de casado Quando tu tá se conhecendo Quando tu tem aquela vergonha Você fica muito avergonhada Quando tu tem aquela vergonha Quando tu espera A pessoa ansiosa do trabalho E chega Daquelas verbotas No estômago E se conhecer É muito gostoso É assim Uma sensação maravilhosa E que tu só sente No início Que tu só sente Quando tu se permite Realmente experimentar Essa coisa de morar junto E viver junto Quando tu casa Que daí é muita novidade E é muito bom Porque tu vai ajustando A vida junto com o outro Complementando Um outro Que falta em um Complementando o outro E juntos Vocês formam As suas próprias manias Juntos Vocês formam Os seus próprios hábitos E é isso gente Eu gostaria de dizer Que casar na hora certa Na hora de Deus É uma bênção Pra mim Com 17 anos Pra você pode ser com 25 Pode ser com 30 Pode ser com 17 também O importante É você se sentir bem Você se sentir feliz Você se sentir que Ama Porque a maior Confirmação De um casamento É o amor E é um amor assim Tentar ser racional Quando a gente Tá apaixonado A gente não enxerga Com muita clareza As coisas Então tentar ser O mais racional Ouvir muito do outro Porque casamento Pode dar certo sim Gente Casamento é uma bênção E Deus cuida de tudo A partir do momento Que a gente faz As coisas pra ele Ele faz as coisas pra nós Ele cuida de nós Com muito carinho Mesmo que a gente não faça Ele cuida de nós também A gente pode não fazer Pode não merecer Ele cuida de nós Ele cuida com todo o amor E é isso amiga Obrigada por assim Obrigada por isso Não esquece de se inscrever De curtir o vídeo É isso Beijos Até o próximo vídeo Um ótimo domingo Um ótimo domingo Tchau, tchau.